Vamos passar, então, agora para o nosso último convidado. Ano passado a gente inovou aqui no evento do 24 Hours of Case. A gente fez uma edição ao vivo do podcast mais limpinho da internet, o Raymaster Talk, com o Thiago Porto. Aliás, o Thiago é um abração. Nesse ano a gente trouxe para conversar um pequeno monstro mundial. O que é o Paulo Garcia? Diretor de criação, diretor do Zombie Studio, que é uma produtora de animação aqui em São Paulo, no Brasil, com experiência em entregar animações de filmes que a gente chama de classe mundial para o mercado publicitário. Depois de 14 anos trabalhando como diretor de arte para algumas das maiores agências e grupos, incluindo o YR, o YNR, o Léo Burnett, o Macan, em 2012 ele fundou a Zombie, onde ganhou mais de 400 puta merda, 400 prêmios? 36 leões em canes? A gente nem comprou, viu? Ainda bem que a gente não compra o prêmio, cara, porque eu vou te falar que... Não, não. Não dá para fundar duas empresas, né? Estou quase caindo aqui da cadeira com esses números, pelo amor de Deus. O Paulo também dirigiu e produziu videoclipes para Mob Gorillaz Vintage Culture. Foi presidente do júri de DNA e D, do festival de canes, Leão de Canes, na categoria de Animation Craft e julgou outros prêmios internacionais de animação ao longo dos anos. A gente vai começar aqui mostrando um pouquinho do trabalho dele antes da gente começar a conversar. Se liga só. A gente vai começar a conversar. A gente vai começar a conversar. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas a gente teve uma Acho que teve uma Confuência de ter bons profissionais No start do estúdio Que tinham uma mão Muito voltada para o personagem Então Quando a gente começou Essa brincadeira do personagem De ver que a gente tinha Essa facilidade A gente fez uma série De campanhas muito legais No início de print Porque foi como Acho que a porta de entrada Acho que entrar fazendo animação estava nem no nosso horizonte ainda isso, a gente realmente tinha pensado nas campanhas impressas e a gente conseguiu fazer algumas campanhas com personagens, a gente fez uma pra Chess, que eu lembro que foi uma das que rodou o mundo inteiro, as caras adoraram os personagens tinha uma história engraçada por trás dessa campanha, e aí eu acho que o prêmio, obviamente isso acaba premiando, então o pessoal gostou muito do gráfico, gostou muito da execução da forma como foi feita, e aí começou a ter esses contatos lá de fora então eles foram se tornando mais frequentes à medida que a gente ia fazendo mais campanhas legais, premiando mais contatos, premiando mais contatos até que chegou um momento em que realmente a gente sente que está estabelecido a gente tem essa impressionante, eu acho que mais de 70% dos projetos que rodam dentro do estúdio são gringos hoje em dia, então o que pra gente é uma baita de uma honra é um prazer estar concorrendo com essa galera lá fora não é um mercado fácil mas acho que foi foi por aí, entendeu? que a gente fez essa inserção a gente é próprio que pegou um pouco dessa dessa coisa do que a publicidade já era forte lá fora, a gente já tinha alguns estudos que já faziam mas eu acho que é muito em decorrência do prêmio em si que foi um atrás do outro, um atrás do outro um atrás do outro, foi dando esse nome em evidência e me fala uma coisa agora vocês têm uma pressão do tipo pô, ganhamos esse ano por exemplo quando a gente começou a conversar pra ver a sua participação aqui você estava lá, né? sim acho que na semana do festival exato, exato tanto é que você falou cara, está meio louco aqui não vou conseguir te responder agora e tal mas quando volta voltou pra São Paulo está aí no estúdio e tal rola um galera e aí? como é que vai ser? vamos ficar de boa ou nós vamos tentar bater? como é que é? eu acho que é meio complicado, cara porque na verdade quando a gente volta quando a gente está de volta aqui pro estúdio eu falo que zerou a patente isso que a gente faz na questão do prêmio ele dura 15 minutos você estoura uma champanhe comemora com todo mundo tudo certo amanhã ninguém lembra mais nada então você tem que recomeçar o processo tudo de novo a gente não procura a gente não a gente não tem procurado acho que no começo a gente teve uma uma pressão maior nossa entre nós assim, ah, nós temos que ganhar pra gente conseguir fazer o nome da empresa hoje não hoje a gente na verdade eu acho que o prêmio já virou consequência dos trabalhos que a gente tem executado então por sorte a gente tem que pegar bons roteiros bons projetos a gente é muito seletivo escolhe mesmo os projetos que a gente acredita que a gente vai conseguir desenvolver um craft ou um storytelling ou algo que vá ser muito legal entendeu então então eu não vou falar que o prêmio que a gente não fica com essa vontadezinha de ganhar de novo como você viu a gente estava lá nesse ano foi um ano bom tínhamos ganhado mas também eu não quero mais botar essa pressão do essa questão muito grande assim é pelo prêmio eu acho que é pelo trabalho e aí como é que funciona para vocês na equipe vocês porque assim a tua equipe basicamente está aqui em São Paulo ou vocês trabalham com galera de fora que faz a moto e qual que é o critério tipo você fala assim pô eu preciso ter sei lá os animadores tem que estar aqui ou o pessoal como é que se organiza isso dentro de um estúdio porque o mundo mudou com pandemia aquela coisa toda a gente reaprendeu a trabalhar então como é que vocês se organizam nisso tendo esse misto cara eu acho que tem uma na verdade quando a gente começou a essência das ondas ela sempre foi meio híbrida a gente não fez questão de ter por exemplo os animadores dentro do estúdio a gente achava que já estava muito difícil só caiu meu fone aqui só um segundo é porque era muito difícil o nível da dificuldade é pautável a dificuldade é pesado a gente começou a gente sentiu que não necessariamente a gente poderia ter toda a parte de produção interna de uma animação de um projeto desse dentro do estúdio o que a gente deu mais ênfase foi ter uma boa área de constant art então bons profissionais que eu acho que é onde a gente desenvolve o estúdio o rabisco inicial do projeto onde a gente consegue colocar e criar e olhar para o projeto de uma maneira como uma pré-produção de uma maneira mais efetiva então a gente a gente sempre achou que isso é uma coisa legal de ter o pessoal junto de ter reuniões de ter conversas e depois a gente manteve muito o pessoal que era o pessoal de look dev textura porque é o fichamento do projeto então era uma coisa que era muito integrada tem uma boa galera que passou pelas ondas tem gente que está nas ondas hoje que tem uma mão muito boa para isso e a gente acabou virando especialista em personagem então a gente acabou mantendo essa galera ali dentro óbvio que tudo mudou porque aí veio a pandemia cara a gente tem agora até um grande dilema eu passei quase dois anos e meio construindo a sede da Somb a gente estava saindo a gente estava saindo da pandemia eu construí literalmente comprei um espaço construí um prédio do jeito que eu queria com janela para todo lado para a galera ter espaço para caramba quem conheceu a Zon sabe que ela era um lugar muito pequeno antes ali na a gente que o Andrezão conheceu o Victor não sei se chegou a ir lá e a gente construiu um espaço super legal com até uma praça no meio do prédio era para receber todo mundo ali e agora eu não consigo trazer um ser humano para dentro desse lugar então a gente está aprendendo a lidar com essa nova dinâmica que é a dinâmica virtual cara é bacana tem acessado profissionais em vários outros lugares do mundo a gente está trabalhando abre abre-se portas acho que abriram para os profissionais abre-se também dos estúdios para fazer essas contratações mas por enquanto tem sido isso eu não sei se vai ser um modelo eterno mas eu sei que por enquanto eu não consigo vislumbrar a possibilidade de ter um time interno de novo trabalhando e está funcionando você acha que funciona melhor eu falei com há um tempo atrás com o Delcio Gomes meu irmão gêmeo que trabalha na ILM eu deixei a barba para ver se eu fico diferente e ele comentou que assim eles tiveram um aumento na verdade de produtividade dentro da ILM por conta do home office que no começo baixou para caramba porque ninguém sabia o que estava fazendo aí de repente sei lá eles passaram a 130% de produtividade foi assim um negócio absurdo para você você acha que esse modelo que você tem hoje funciona ou de repente você fala eu prefiro que ele seja presencial como é que está para vocês aí eu acho que na verdade em questão de produtividade ela realmente aumentou eu acho que as pessoas o fato delas poderem estar aí trabalhando de onde elas quiserem não perderem tempo se deslocando até o escudo a gente sabe principalmente porque o estúdio olha em São Paulo São Paulo não é uma cidade fácil muito trânsito muito complicado então a pessoa poder ficar em casa já e não ter que ter esse deslocamento com certeza é um tempo que ganhou ali no dia e na paciência dela então isso reflete no trabalho por outro lado a gente sente um pouco falta a gente está tentando organizar e tem batido alguns papos a gente está avaliando a situação de por exemplo você ter às vezes um encontro a cada 20 dias alguma coisa assim só para quem está por perto se falar porque também a gente passa a se falar só para o computador só para o computador ele se vê para o computador sente falta um pouco da cultura até do assunto bobo do dia a dia às vezes porque a gente acaba ficando tão objetivo eu toco o call é para falar exatamente do trabalho a gente perdeu aquela coisa do escritório que você passava falava pode tirar um sarro da pessoa brincava via o que ele estava fazendo essa coisa que eu acho que ajuda a unir um time a gente perdeu um pouco mas em questão de funcional se está funcionando ou não tá cara acho que eu não sei que vai ter que ser assim o mundo virou outra coisa senhores alguém quer fazer alguma pergunta aproveitar que a gente já está começando a ficar curto o tempo porque a gente é duro a gente está se divertindo o negócio começa a ficar curto não tem vamos para 48 horas ano que vem então vai ser mas enfim vocês têm alguma coisa que vocês querem perguntar para o Paulo antes da gente partir para o nosso encerramento Paulo você dirige a equipe ou você você trabalha modelando animando você veio da Young cara na verdade eu conheci o 3D eu mexi com a ferramenta o meu software de entrada foi o cinema 4D foi quando eu senti uma coisa muito nossa eu tenho o poder agora eu preciso de um layout eu preciso de uma colher eu escolho o ângulo dela antigamente a gente ficava naquele lugar aquela busca infinita de fotos e bases e aí eu lembro que eu descobri o 3D como uma ferramenta na verdade para me ajudar na direção de arte no começo da Zoom eu ainda operava então tem peças minhas na parte de print que eu ainda colocava a mão mexia modelava fazia luz mas ao longo do tempo você vai conhecendo outras pessoas e aí realmente você vai cara esse cara modela infinitamente melhor do que eu eu vou gastar 15 horas aqui fazendo esse negócio eu podia estar eu posso estar com um olhar em outras outros momentos outros projetos então a gente começou a tentar ser mais seletivo então hoje eu só dirijo mesmo acho que é a parte principal então eu gosto de ter muito contato com o time então mexo na parte técnica bato o papo com os caras também entendo da ferramenta quando precisa e acabo fazendo a frente do estúdio criativa que é mais com os clientes mesmo que é o recebimento do projeto a parte de direção acabou a Zoom acabou saindo realmente de print para um estúdio de animação o que demanda muito mais de um papel de diretor então eu tenho que ficar muito mais atento com os clientes tenho que ter muito mais qualidade nas reuniões com os caras e aí a gente montou uma base um time que é bem gerido que tem toda a sua estrutura que me ajuda com esse processo a fazer o dia a dia andar enquanto a gente está nessa outra ponta aqui na batalha eterna com os clientes isso, legal fiquei bem você sabe muito bem né meu amigo para a gente finalizar eu queria fazer uma última pergunta assim dentro esse monte dentro da qualidade eu não vou falar de prêmios mas dentro da qualidade dos vídeos que a gente viu na Rio e também de todo o material que a Zombie disponibiliza você acha que assim o cliente tem um papel decisivo nessa qualidade ele é 50% como é que qual é o peso porque muita gente fala a gente sabe tanto em arquitetura quanto em cinema quanto também em advertisement que as vezes o pessoal fala assim ah fazer uma propaganda que não é tão bacana o assunto não é tão bacana que o cliente não é tão bacana é muito difícil você fazer um negócio bom né então assim para vocês como é que qual é o balanço tem que ser essa parceria ou vocês conseguem de repente até com um briefing que não está lá essas coisas vocês conseguem vocês dão a mais ali como é que é para vocês cara a gente não trabalha com o briefing acho que esse negócio do briefing redondinho do jeito que você vai querer que você queria que chegasse nunca vai ter eu acho que o que a gente procura a gente tem que identificar projetos que são promissores né então projetos que a gente olha que a gente sente que tem abertura para contribuir até porque a gente tem todo esse lado criativo de realmente entrar no projeto por causa desse nosso background de ser de agência e tudo mais então a gente entra no processo de criação da agência a gente faz muita questão de participar nas reuniões com os clientes e tudo mais porque eu acho que são os momentos X e chave para você conseguir dar os caminhos né para o projeto para você não evitar eu odeio aquela coisa por exemplo o projeto que é tocado via e-mail por e-mail o cliente falou eu não sei quem é o cliente cadê o cara eu preciso explicar para ele que isso não vai funcionar então a gente sempre tenta buscar esse maior nível possível de comunicação sabe o tempo todo não são todos os projetos que te permitem isso mas por isso que a gente dá uma filtrada né porque isso obviamente vai interferir eu acho que assim você está fazendo um projeto é um casamento ali às vezes dura 3 meses 4 meses dependendo do tamanho do filme 10 semanas e se você dependendo se a comunicação for muito ruim nesse meio período você pode esperar que a qualidade não vai chegar naquilo que você esperava ou que você estava almejando né para o projeto por isso a gente tenta focar muito nisso então sim tem 50% do craft vem na comunicação com esse cliente e esse cliente ser parceiro seu entender e confiar porque afinal se ele vem atrás de você se ele viu o teu portfólio se ele acha que você tem realmente um craft que ele está procurando eu acho que é muito importante que ele esteja aberto a escutar de você né senão a gente vira o mero fornecedor e aí fornecedor para fornecedor qualquer trabalho está entregue vamos lá para a ponta do final do mês e vamos parar de falar de portfólio entendeu que eu acho que não é o que a gente quer como artistas né ou que eu faço muito questão de prisar para os artistas do estúdio né porque a gente sabe o trabalho que se dá o trabalho que gera você levantar um filme cara do zero de pré-produção de desenho de arte é um volume incrível de trabalho de muitos profissionais né inclusive no 3D e que a gente eu falo que a gente colhe esse trabalho quando o filme é um sucesso quando sai o famoso minha mãe assistiu na TV foi super empolgada acho que isso é importante né a gente manter a gente não perder de jeito nenhum e tem uma coisa né Paulo a gente acaba sendo nosso próprio cliente né antes de entregar o trabalho para o cliente final a gente todo mundo que trabalha na área artística assim é o primeiro cliente né você se cobra demais para depois você passar aquilo ali para frente eu costumo ser o meu pior cliente eu acho que você entende isso eu também a gente é mais exigente que a gente tem hora que o cliente fala não tá ótimo não tá ótimo exatamente é o seguinte se alguém te pede um teapot você fala assim cara esse vai ser o melhor teapot que eu fiz na minha vida o melhor teapot você vai ter com a minha vida e aí você